E olha só, vamos a conhecer agora um grupo de escoteiros, o grupo Goiás, que em setembro de 2018 agora vai completar 50 anos de atividades. No fim de semana de Páscoa não teve moleza não, viu? Pelo contrário, os jovens suaram bastante, mas também se divertiram e aprenderam muito. O sábado de Aleluia foi bem diferente para um grupo de 150 crianças e jovens. Eles participaram de um encontro de escoteiros. Durante o feriado prolongado, eles realizaram várias atividades como batalha naval, caça-bola, rapel e até da falsa baiana, onde o jovem tem que atravessar a corda de um lado para o outro. A Lúcia sabe bem como foi esse desafio, afinal, ela teve que vencer os limites do corpo para realizar a prova. Eu tenho muita dificuldade com esporte, porque eu não tenho muita força nas mãos, eu não tenho muita habilidade para isso, eu já quebrei algumas partes do corpo. Então, para mim, é difícil, mas os chefes estão lá incentivando, tem toda a segurança e eles estão sempre lá do nosso lado. Acho que isso é importante, que eles estão sempre do nosso lado, apoiando, incentivando. Não, você pode mais, você é capaz de fazer mais e a gente está aqui, se não der, a gente te segura. O encontro de escoteiros é realizado sempre nessa época do ano em uma chácara. Aqui, o grupo participa de atividades educativas e aprende a respeitar as diferenças. Aqui você começa a respeitar muito mais a diferença do outro, você começa a compreender a sua própria responsabilidade, que é um foco muito grande do escotismo, é desenvolver a autonomia do jovem. E o nosso objetivo maior, na nossa missão, é entregar um cidadão ativo e atuante na comunidade. O Grupo Escoteiro Goiás foi fundado pelo Antônio César de Oliveira em 29 de setembro de 1968. Nesse ano, o grupo comemora os 50 anos de existência. E durante todo esse tempo, já passaram por aqui mais de 4 mil jovens. Muitos daqueles primeiros, já hoje são pais, alguns já são avós, né? E são pessoas que estão aí contribuindo com a sociedade. E o escotismo, através do grupo, contribuiu na formação da personalidade, do caráter dessas pessoas que passaram pelo grupo. O Gabriel tem apenas 9 anos. Ele ainda é lobinho, pois é iniciante. Mas desde que começou a participar do grupo há um ano, ele já aprendeu uma lição que vai levar para a vida. Antes eu mentia. Agora, quando a gente começa a fazer isso, a gente não pode mais mentir. Então, eu não minto mais, eu obedeço mais o próximo e o meu responsável, essas coisas.